O sushi aqui atrás do maçã e mel, galera, ó Explodiu aqui, acho que foi o gás que explodiu Meu irmão, o negócio tá é feio aqui, ó Tem gente gritando lá dentro Meu Deus, foi uma explosão O cara queimou aí, ó O cara tá todo queimado aqui, ó Explodiu aqui em cima deles aqui, ó E o Corpo de Bombeiros ainda investiga as causas desse incêndio aí O laudo da perícia sai em 30 dias